Ok, então continuando aqui, vamos então instalar um aplicativo, uma ferramenta que aqui no Google Chrome nós temos aqui um utilitário chamado Postman. Com esse utilitário é possível nós realizarmos requisições, tanto GET, quanto POST, quanto DELETE, como qualquer outra requisição HTTP que estiver disponível. Bom, então estou acessando aqui o Web Store, aqui é do Chrome, e aqui nós temos esse aplicativo, Postman. Eu vou selecionar aqui, clicar nesse botão para usar no Chrome. Ok, vou adicionar o aplicativo. Se você achar mais interessante, você também pode instalar, no caso, a aplicação nativa do sistema operacional. Também está disponível. Se nós voltarmos aqui, nessa pesquisa, nós temos aqui o site getpostman.com. Mas aqui no treinamento nós vamos utilizar essa extensão aqui do Chrome mesmo. Bom, então vamos aguardar aqui o carregamento. Enquanto isso, vamos aqui executar novamente o servidor. Para que a gente possa realizar os testes. Ok. Ok. Aqui. Ele solicita o login, mas por enquanto eu não vou fazer esse login. Aqui também eu não vou criar uma nova requisição. Então o que nós vamos fazer aqui? Aqui nós temos os possíveis métodos HTTPs. Então temos aqui o get, post, put, patch, delete, copy. Temos vários aqui. Ok. O que nós vamos usar vai ser só o get, o post e o delete. Tá. Então vamos já fazer um teste aqui. O endereço HTTP. Dois pontos. Barra, barra. Local host. Dois pontos. 8080. Tá. No caso aqui, essa é a página principal da aplicação. Vai ser retornado aqui um erro 404, né. De não encontrado. Porque não tem nenhuma definição para esse endereço. Mas no caso aqui do cargo, né. Do endereço cargo. Nós temos aqui, ó. Está retornando dois registros, tá. Que são os registros que nós havíamos visualizado anteriormente. Que nós inserimos aqui no banco de dados. Ok. Da mesma forma que se eu colocar um parâmetro, né. No caso aqui, o id do cargo. Ele vai retornar somente o cargo cujo id seja o definido neste parâmetro. Tá. Ok. Então aqui, o mesmo teste que nós fizemos lá no navegador. Tá. Agora como é que a gente faz para fazer o teste do método post. No caso aqui, nós temos aqui o salvo objeto que recebe como parâmetro. Aliás, que a requisição, né. Para poder executar esse método deve ser uma requisição do tipo post, né. E para qual endereço? Para esse endereço aqui, ó. Barra cargo. Ok. Então vamos lá. Então eu vou mudar aqui o tipo de requisição. Vou alterar para post, tá. Aqui no caso não tem parâmetro. No caso para salvar um cargo, né. Daqui nós temos que adicionar, tá. Eu vou copiar aqui essa resposta. Nós temos que adicionar aqui nessa requisição um body, tá. No caso aqui, o formato vai ser do tipo json, tá. Então nós vamos adicionar aqui um body do tipo json, ok. Então eu vou colar aqui o que eu copiei. E aqui nós temos o cargo cujo id é igual a 2, tá. Então vamos aqui fazer uma alteração. Vou definir aqui como cargo teste, ok. Então vamos enviar essa requisição. Ok. Temos aqui o status dessa requisição como 200, ok. Então o servidor recebeu essa requisição sem problemas, tá. E executou o procedimento, tá. E nos retornou aqui, ó. Nós podemos perceber que ele retorna, né, no caso o cargo que foi alterado, tá. No caso aqui, ele retorna o próprio objeto que foi alterado, já que nós estamos, é que esse cargo já existe lá no banco de dados, tá. E se nós analisarmos aqui no banco de dados, nós temos aqui o cargo 2. Eu vou atualizar aqui agora. Nós temos aqui agora o cargo teste, ok. Agora vamos fazer essa mesma requisição, né, essa requisição post, só que sem informar aqui o id do cargo, ok. Então vamos enviar novamente. Ok. Temos aqui o status 200, né, da resposta do servidor. E agora, ó, o servidor retornou o cargo, só que com o id 3, tá. Então significa que foi inserido um novo cargo, tá. No caso aqui, esse cargo, nós mudamos, foi mudado ali apenas o id do anterior, né. E como nós não informamos o id, e aqui no banco de dados o id, ele é alto incremento, tá. Então o servidor já nos retornou esse objeto já com o id que foi gerado para ele no banco de dados, ok. E da mesma forma, agora nós podemos testar o método delete, tá. Só que aqui no caso do método delete, nós não temos esse conteúdo aqui no body da requisição, tá. E no caso do delete, nós temos que passar um parâmetro, tá. Que no caso é o id do cargo, tá. Então aqui, ó, vamos passar como parâmetro o id 3. Vamos voltar aqui no postman e enviar essa requisição, tá. No caso aqui é uma requisição delete, tá. O status aqui da resposta foi um status 200, ok, tá. Status 200 significa que ocorreu tudo bem. No caso aqui, essa requisição não tem nenhum retorno, né. Então a única coisa que deve ser avaliado é que o status que foi retornado pelo servidor, então se retornou um status 200, significa que o registro foi excluído, tá. Então se nós voltarmos aqui no banco de dados, eu vou atualizar aqui agora. Então o cargo cujo id é igual a 3 foi excluído, ok. Então esses métodos aqui estão funcionando sem problema, tá. Agora vamos voltar aqui nesse método busca por id, tá. Nós podemos perceber que aqui no banco de dados nós só temos o id 1 e 2. Então vamos fazer aqui uma requisição do tipo get, tá. E com esse mesmo parâmetro aqui, ó. No caso, o parâmetro 3, né, com o id 3. Vamos enviar a requisição e olha só o que que ocorreu. Ocorreu um erro lá no servidor, tá. O servidor, ó, nós temos aqui o status 500, né. Ocorreu um erro interno no servidor, ok. Bom, se nós avaliarmos aqui no console, né, do STS, nós podemos perceber que foi gerada aqui essa exceção, tá. Então quando o sistema foi buscar esse registro, né, pelo id que foi passado como parâmetro, ocorreu uma exceção, por quê? Porque esse registro ele não existe no banco de dados, tá. Só que o interessante aqui nesse caso, quando for feita uma requisição passando aí o id como parâmetro, é interessante que o servidor retorne um erro 404, tá, que é de não encontrado ao invés de um erro 500, tá. Então vamos realizar essa alteração para que quando ocorrer esse erro, seja retornado então o erro 404, tá. Bom, vamos criar aqui então um outro pacote, tá. Então vou aqui novo, package, nesse caso aqui eu vou chamar esse pacote de exception, tá. Finalizar. E vamos agora criar uma nova classe. Essa classe aqui nós vamos chamar de recurso não encontrado exception, tá. E ela vai herdar, aqui no caso, de run time. Aqui nós não temos as opções disponíveis, né. Então, one time exception, tá. Vamos fazer o seguinte, vamos finalizar aqui. E aqui vamos... Na verdade, lá na criação, provavelmente eu escolhi foi a interface, tá. Por isso que não apareceu. Provavelmente foi isso, tá. Então vamos aqui, run time exception. Vamos aguardar aqui o auto-complemento. Ok, agora sim. Nós temos aqui o run time exception. E aqui eu vou criar um construtor, tá. Que recebe como parâmetro uma string. Que vai ser a mensagem enviada para o método que realizou essa requisição, ok. E nós temos que fazer também o seguinte. Nós temos que anotar, tá. Essa classe aqui como response. Status, tá. E no caso desse status aqui, nós vamos definir o value dele como HTTP status, ponto No caso aqui Not found, tá. Que no caso é o erro 404, tá. Vamos só verificar aqui. É esse mesmo. Nós temos aqui o not found, que é o erro 404, tá. Aqui nós temos, é, vamos adicionar aqui. O serial version. Ok. Vamos salvar. E aqui, tá. Nesse método, busca por id, nós vamos adicionar uma cláusula. Aliás, um bloco trycatch, tá. Na verdade, nós vamos, nós não vamos tratar aqui o exception, né. Nós vamos tratar aqui, ó, essa exceção, tá. Que foi gerada quando não foi encontrado aqui um determinado registro. Ok. Então, ctrl shift o, né, pra importar aqui o, essa exceção, tá. Aqui está Java útil, do pacote Java útil, né. E agora sim, nós vamos, é, 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 lançar essa exceção, né. Que no caso lá, é o recurso, opa, vamos voltar aqui, agora sim. Recurso não encontrado, exception, passando como, é, como, como mensagem, né. O seguinte, ó, registro, opa, não localizado, tá. Vamos salvar, ok. Vamos executar aqui a aplicação novamente. Aguardar os procedimentos. Ok, foi iniciado. Então, vamos voltar aqui no postman, tá. Vamos só aqui, voltar aqui no STS. Vamos limpar aqui o console. E aqui no postman, vamos fazer aqui a mesma requisição, tá. No caso lá, nós não temos o cargo cujo ID é igual a 3. Então, vamos fazer essa requisição aqui novamente. E agora, ó, ao invés lá do status 500, né, que no caso de um erro, que tinha ocorrido um erro interno no servidor, retornou aqui um 404 não encontrado, tá. Então, agora nós estamos retornando o erro de forma adequada, tá. E aqui no console do STS, né, nós não vemos aqui mais a exceção, né, que estava sendo gerada. gerada, ok. Bom, então é isso. Nos próximos vídeos, então, nós continuaremos aí com a implementação do projeto. E aí E aí